A terceira parte seria a base em cima do tema, então seria empalhetada, alternada, lá menor, over corde lá, sol, lá, na plena parte cantando, lá menor e sol, lá e sol, lá menor e sol, 6 e 5, aí a segunda parte é Dó, Dó que seria o Dó maior, Mi, Mi menor, mas tudo em porto de corde, lá então, é completo, E aí